Salve, salve rapaziada do meu canal, beleza? Rapaziada, seja bem-vindo aí, como que tá o calorzão aí rapaziada com vocês? Tá tudo bom? Aqui tá o maior calorzão rapaziada. Mas rapaziada, sem muita enrolação, já desce aí, deixa seu like aí, no cantinho aí. Se inscreva aí no botãozinho vermelho aí se vocês quiserem e ative o sininho de canção sempre a receber os vídeos. Mas antes de vocês fazerem isso, passa aí a x do vídeo aí rapaziada, vamos lá rapaziada, sem muita enrolação. Seja bem-vindo rapaziada, mais uma série aí. Rapaziada, o vídeo vai passar a começar a ser meio diferente. É rapaziada, muitos já conhecem essas áreas aqui que eu já fiz, né? Aí já fiz essas, mas o conteúdo do vídeo, né? São essas áreas que estão prontas, né? O conteúdo do vídeo, só a gente tem nessa área aqui. Tem essa outra aqui também. E essa outra área é pro lado de cá. A gente vai terminar logo, logo. Mas vamos explorar aqui um pouco dessa região aqui da caverna aqui. Pra ver o que que tem aqui nessa região aqui. Né? Pra ver se a gente encontra alguma coisa interessante, alguma coisa que não é muito interessante. Que é necessária aí pra gente ver o que tem. Por aqui, por enquanto, não tem nada de interessante nesse pedaço aqui. Eu vou explorar pra muito longe, não. Um outro pedaço pra lá de cá, que eu não sei onde era. Deixa eu descer aqui, ó. Deixa eu ver mais ou menos essa região aqui. Aí, beleza. Eu sou uma pequena cavelinha. Tem como descer mais. Mais ou não vou... Vai, peraí. A procedência é tão profunda assim não que... Perdeu muito tempo. Mas já perdemos tempo aqui, vamos terminar a nossa aventura aqui, sabe? Pra não cavar a profundidade que a gente quer aqui. Que a profundidade aqui é necessária, porque a gente precisa. Tem que tomar cuidado, rapazes, que sempre quando a gente pôs aqui, é sempre perto de uma sala da outra. Aí quando fica muito perto assim, fica... Bem difícil de substituir as paredes. Eu acho que a profundidade tá bom. A profundidade é essa daí. A altura... A mesma altura de sempre padrão. Então vamos cavar aqui a altura aqui, só pra gente ter início da... O que nós vamos fazer aqui. Vamos arrancar essa última fileira, que essa última fileira é a altura padrão. Não vai sair pra mim nem o que eu acho que é. Que é a altura padrão. Vamos dar uma conferida aqui. É isso mesmo, a altura padrão de tudo. Essa aqui é a altura padrão. Não é dessa camada 15 aqui, rapazes, que nasce muito slime, muito bicho aqui. Mas vamos parar de enrolação, vamos terminar de cavar isso aqui. Aí terminei a área aqui todinha, rapazes, tá vendo? Tudo terminado essa área aqui. E o bom rapaziada, pra fazer esse depósito aqui, as pedras do chão, as paredes e as madeiras, é tudo coisa que é fácil de arrumar. Tipo, nessa área aqui. Essa pedra aqui é daquela outra pedra, que coisa. Essa daqui também é fácil de achar. A madeira eu arranco lá em cima na... Na floresta, ela aqui já tá... Acho que sem pouca floresta. É que nem aqui, ó. Que eu já vou arrancar essa pedra aqui, pra poder usar ela no chão. Aí a branca do teto, eu vou arrumar daqui embaixo aqui que ela tem aqui, ó. E também daqui, pra mim usar lá na... Na hora de decorar lá, agora vamos... Né? Tem esse aqui já pronto. Daqui pra lá, falta mais três. Vou dar perseguência agora esses três aqui, rapaziada. Esses daqui. Vou botar uma tocha polumina aqui, ó. Aí todo mundo tá perguntando, rapaziada. Deixa eu clarear aqui, todo mundo tá perguntando. Aí tá bem? Tá bem... Pois então, todo mundo tá perguntando aonde eu vou fazer as plantações. As plantações eu não vou fazer nessa área aqui não, rapaziada. Esse corredor aqui é o corredor do depósito, o corredor de outras coisas. A plantação eu vou fazer no outro corredor ali na frente aqui. Vou lá mostrar pra vocês onde eu vou fazer o corredor. Tá vendo? Ainda tem mais três corredores aí pra gente abrir aí, ó. Na nossa área aí. Um desses três corredores aí que vai ser a área de plantação aí que a gente vai usar, entendeu? Esse aqui vai ser o corredor do depósito. Aí esses dois corredores, mais três corredores aqui que tá pra abrir, a gente vai fazer a área de plantação. Mas vamos lá, rapaziada. Tava minerando, tava terminando depois aqui, rapaziada. Nossa, nossa picareta acabou. Vamos lá fazer mais, que aí precisa a gente fazer pra gente poder terminar o nosso caractério aí. O rapaziada de minerar, de fazer a base aqui na camada 15 é isso aqui, ó. Ó. Se liga aí, rapaziada. Já temos dois pack e meio de ferro aí já. Olha essa camada aqui. O ouro aí é um pouco difícil de achar aqui. Aí já tem três fechas aqui, ó. Já dá pra gente fazer garita aí. E essas pedras brutas aqui que eu faço com elas. Ou seja, essa é a bruta que eu queimo tudo. E tem uma pedra bruta que na hora que a gente vai botar aqui no chão aqui, nessa nossa passagem, a gente vai ter o que sobra. Então eu já jogo ela aqui no chão aqui, ó. Do lado de fogo nela. Entendeu? Mas é isso aí, rapaziada. Vamos terminar a nossa mineração aí. Ah, rapaziada. Pra dizer que não é mentira, é isso aí que eu falo pra vocês, ó. Acabei de achar ferro aqui de novo. Sempre tô achando ferro aqui, rapaziada. O ouro, por enquanto eu achei que foi pouco. Eu não achei muito ouro aqui, não. Aí tem cobre aqui também, mas o cobre não tem muita utilidade, tá vendo? Talvez no futuro eu vou precisar de cobre, mas aí vai ser pra... vai ter reposto pra outras bases futuramente. Não precisa arrancar cobre agora, né? O importante agora é fazer os nossos depósitos. Tem carvão aqui também pra vocês verem, ó. Aí a gente tá sempre tendo um... E tem que não vai fazer falta mais pra nós fazer a nossa base aí. Aí essa área aqui todinha já tá pronta também. Aí terminamos aquela dali e essa daqui. Agora vamos terminar essa outra aqui. Acho que é a penúltima. Mas tem uma dessa daqui, rapaziada. É que ela tem uma cavena. Se não me engano é essa daqui, ó. Ela tem uma cavena já perto da camada zero. Essa daqui não tem não, mas é aquela dali que tem. Essa daqui a gente tem que tampar porque ela tem uma cavena aqui no fundo. Ó. Mas vamos aí, rapaziada. Vamos cavar também na mesma profundidade e vamos terminar essas duas cavenas. Um base aí. Vamos botar uma tocha aqui e vamos botar uma tocha no final da nossa coisa aqui. Vamos cavar bem profundamente. Pra ficar bom. E outra aqui, ó. Essa profundidade aí já marca o suficiente. Vou entrar daqui, ó. Pode até fazer aqui logo pra vocês entenderem. Deixa a outra entrada aqui. Na moral, deixa eu aprofundar aqui pra vocês verem. Como que vai funcionar esse depósito nosso aqui. Aí. Essa entrada aqui, rapaziada, vai ser conjugada aquela entrada que tem lá embaixo. Entendeu? Vai ser cavado daqui até lá embaixo no final. Eu vou mostrar aí depois pra vocês. Nós vamos terminar de limpar aqui. Essa última base aqui. Pra gente fazer o nosso depósito. Depois eu vou mostrar o próximo etapa que a gente vai fazer. Nossa picareta quebrou. Vamos lá fazer. Aí eu vou mostrar pra acabar com esses limen aqui. Porque esses limen estão atrapalhando nós. Já temos quase um pack de limen aí. Tanto a gente matar esses bichos aqui. Deixa o tipo certo. Se dá pra fazer uma parte aqui embaixo aqui na tela aqui. Tanto esses limen que nós aqui nesse corredor. Ou alguma solução que a gente possa acabar com esses bichos. E esses bichos não estão atrapalhando nós. E aí eu guardo essas molhentudinhas. Aí ela vai ser ligada aqui rapaziada. Nessa entrada aqui ó. Aí vou fazer daqui até lá. Vai ser um depósito grande pra botar pera, baú. Eu vou trabalhar os mantimentos em madeira. Tudo que for necessário. Tudo que for necessário entendeu? Já botei mais ferro aqui. Agora eu vou pegar esses lança de ferro. Vou fazer mais alguns picareta. Vou fazer mais um picareta. Aí acho que vai ter picareta aí. Pra gente poder terminar. Vou fazer mais ali. Uma coisa aqui. Aí deixa eu ver lá. Aí deixa eu ver. Vou abrir espaço aqui a fazer mais. Difícil. Cheio de lixo aqui. Mas vou abrir espaço aqui. Não dá pra reclamar aí. Eu estava aqui em mineiro, terminando de fazer a nossa entrada aqui do nosso depósito, só que eu achei a caverna muito maior ai eu coloquei as ideias. Eu vou ter que tampar, vou até deixar isso aqui aberto de jeito. Se eu não me engano era aquela descida da caverna ali. E olha que tem ferro pra caramba aqui, tem ferro ali, tem ferro ali, mas eu não vou lá pegar esses ferro, nem na cena. Deixa eu matar esses bichos aqui, esses bichos quase que eu ponho lá embaixo. Mas vamos continuar ai rapaziada, vamos ver o que vai dar ai. Bom rapaziada, como que eu ia substituir isso aqui com esse tipo de pedra aqui? Eu já tampiquei com essa pedra aqui pra ficar mais fácil pra nós. E eu terminei ai rapaziada, agora só falta terminar esse lado de cá, mas esse lado de cá eu fiquei meio em dúvida né. Porque se tem a caverna ali, vai ter a caverna do lado de cá também. Tinha aqui também essa nossa obra aqui. A gente vai abrir aqui ó. O espaço aqui pra gente fazer a nossa. E saímos lá onde tá o... Pois é, vamos pegar esse charrinho que tá aqui já. Vou botar o nosso limite aqui ó. A gente não sabe o que a gente vai encontrar pra lá. E nem pra cá, então vamos botar o nosso limite ali. Terminamos esse lado de cá tudinho. Tá tudo terminado. Tem alguns ferros aqui pra tirar rapaziada aqui do lado de cá ó. Mas eu não quis mexer entrar aqui não. Que... Entrar aqui é perigoso porque eu já caí até lá embaixo. Então pra tentar pegar ferro aqui é uma área bem perigosa né. Não vale muito a pena o risco não. Pegar né, que a gente precisa pra gente aumentar a nossa. Então... É necessário. Pronto. Agora vamos abrir aí o nosso túnel. Até lá embaixo no portal lá. Vamos botar essa tochinha aqui. Tem mais tochas aqui pra nós. Se embora mineirando aí rapaziada. Quando a gente chegar lá pra toda a outra ponta lá. Nós voltamos aí com vocês aí. Bom rapaziada aí. Já terminamos aí. Já precisamos mais picareta pra terminar. É óbvio. De lá até aqui rapaziada. Agora nós vamos tentar cavar o máximo aí que a gente poder. E decorar o resto da nossa sala lá. Vamos passar por aqui pra vocês verem. Isso aqui tudo vai ser depósito. Pra fazer até baú, pedra, areia, cascalho, concreto. Tem até ferro aqui que a gente possui. Tá vendo? Tem mais ferro lá de cá ó. A gente vai coletar esse ferro também rapaziada. Vamos deixar passar não que... É necessário né. Daqui a pouco vai dar mais de um pack de ferro só nessa brincadeira aqui. Pelo tamanho que a gente vai precisar acalmar aqui. Vamos ver se vai dar mais de ferro. Tá vendo? Isso aqui tudinho vai ser depósito aí. Atalheça o like pra nós aí. E rapaziada. Simbora rapaziada. Vai ser fácil não. Quando eu cavar um bom pedaço aí. Eu vou com vocês nessas aventuras aí. Bom rapaziada. Vamos mostrar pra vocês o que eu já fiz aí. Aí rapaziada. O que eu já cavei aí ó. Tem mais pra gente limpar a air rapaziada. Mas vamos guardar esse ferro aí. Só nesse pedaço achamos ferro pra caramba. Tá vendo? Tem mais ferro aqui pra gente pegar ó. Nessa região de cá. Tem mais ferro por aqui. Tem mais ferro por aqui ó. A gente pegar que a gente não pegou ainda. Tem aqui. Tem aqui no teto. Tá espalhado ferro por aí. Eu tô pegando só as paredes aqui ó. Eu tô abrindo aí. Eu tô pegando só as paredes. O chão aqui com o teto. Não tô pegando ainda não. Vou pegar daqui a pouco. Guardar esse ferro aqui. Fazer mais ferramentas pra nós. É isso aí. É isso aí. Quando vai ação ali o ferro. E eu vou achando carvão rapaziada. Por aqui também. Os carvão que eu vou achando por aqui. Eu vou fazendo tocha. Eu vou fazendo tocha. Eu vou guardando. Sempre pra ter utilidade. Aí achei uma pequena cavelinha por aqui ó. Achei outra por aqui. Vou botar até uma luminária aqui pra não dar ruim. Tá vendo? Achei outra por aqui. E assim por diante. Vamos meter mais ferramentas aí rapaziada. Tá vendo? É até mais difícil de quebrar. Porque. Que tá tendo muito daqueles cascales. Aí os cascales tá atrapalhando nós aí. Tem muita enrolação aí ó. Tudo planadinho aí. Acabei de botar fogo aqui nos bichos. Acabou minha picareta aí. E os ferros aí. Ainda tem mais alguns pra gente fazer. Aí tudo planadinho. Tem mais alguns ferros aqui pra arrancar. Pelo menos até agora. O ferro que eu achei aqui. Eu já fui guardando. Eu acho que desse tamanho aqui. Já tá bom o suficiente rapaziada. Pra nós já poder. Decorar aí. Vim botar nos baús. Mas a gente precisa de um depósito maior aí. A batazaria e os outros troços aí. Aumenta o depósito aí. Mas deixa eu subir de volta aqui. Que eu acabei de cair aqui embaixo. Agora rapaziada. Sem muita enrolação. Vamos. Lá pra cima. Pegar madeira. Para decorar as salas. Aí rapaziada. Aqui em cima aqui. Eu vou arrancar todas essas árvores que tiver em volta aqui rapaziada. Que vocês estão vendo aí ó. Vou arrancar aí. Vamos lá rapaziada. Sem perder tempo. Com a machada Zimbom. E vamos começar a arrancar as árvores. E vamos começar a arrancar as árvores aí rapaziada. Começar por essa daqui. Talvez aí eu debaixo nem todas elas. Só as pequenininhas mesmo. Tipo aquela grande ali. Não vou pensar muito não. Vai dar muito trabalho essa daqui ó. Onde for uma árvore grande demais. Vai ficar para trás. Aí tipo essas brancas aqui também vou arrancar ó. Vou tipo escolher qual a árvore entendeu? Essas pequenas simples assim de arrancar. Vai valer muito mais a pena. Porque assim. Já levei um tempão para poder. Coisar nossa. Depósito lá. E vou levar mais um tempão para poder arrancar a madeira aqui. Vai levar muito tempo. Aí rapaziada. Arranquei bastante as árvores por aí ó. Aqui por aqui em volta. Se não pode cuidar. Se não pode cuidar. Até segurando ainda. Só essas grandes rapaziada. Tem lá em baixo rapaziada. Para nós poder. Guardar madeira em busca de areia aí. Para a gente fazer o nosso elevador aqui ainda. Nessa aventura. Vambora. Esse aqui é direitinho. Cuidado. Beleza. Pronto. Vamos guardar nossas madeiras aqui. Eu trouxe algumas madeiras aqui para baixo. Para dar muita coisa. Só andei trazendo algumas madeiras para cá para baixo. Vou guardar aqui ó. Deixa eu guardar aqui como alimento. Vai sem tacar fogo. Cadê? Só tomando distância para ver ele tacar fogo. Até eu aprender a tacar fogo. Esse aqui eu apanho muito ainda apesar. Pronto. Agora vamos partir lá para terminar a nossa base lá. Vou terminar isso aqui agora. Ainda tem mais aqui ó. Parece que essa área que a gente deixa vazia assim. Começar nas cestes bichos. Pronto. Vou pegar a madeira. Vou distrair essas que tem aqui na nossa mão. Vou começar pela porta aqui ó. Fazer um formato da porta. Cadê? 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 Outra aqui Outra aqui. Outra aqui. Outra aqui em cima. Ah! E pronto. O pratão da porta já tá feito. Agora vamos fazer o resto rapaziada. Vamos embora. Aí rapaziada. Terminamos aí ó. Passamos a parede de volta a dormir. Agora vamos precisar aqui, rapaziada A pedra do chão e do teto Tá lá em cima, rapaziada Eu esqueci de trazer pra baixo Vamos lá em cima pegar logo Rapaziada, a pedra que eu quero tá aqui, ó Essa daqui Não é muita coisa, mas Vamos levar aqui também Só não me engano tem mais alguma Pra baixo, com a mão ali Se bora de volta lá pra baixo Vamos botar a nossa bagagem de trabalho aqui Já vou fazer as pedras aqui Tá Sem medo do meu teu Picaritas e mão Vou começar a arrancar o chão aqui Pra gente começar a fazer a nossa marcação aí Nossa trocação de pedra Vamos lá, rapaziada Já desce e deixa seu like e escreva na plataforma aí É, rapaziada Essa sala já foi terminada Já terminei quase todas as salas, rapaziada Não tem motivo mais de fazer outra construção aqui, rapaziada Outra sala Vou mostrar pra vocês Calma aí que o meu jogo tá travando É, pra terminei essa sala aqui, ó Terminei as outras aí, rapaziada Dei que não sofrou mais Pedra o suficiente dessa daqui não Vou ter que fazer outra sala maior aí Pra dar pro outro também Passando aí só pra vocês verem a sala direita aí Mas já essa sala aqui eu vou ter que fazer de pedra bruta Eu tenho até madeira pra poder tampar a metade dela Mas eu acho que não tem madeira suficiente não Rapaziada, vamos subir lá em cima Vamos pegar aqui, ó Vamos fazer uma arma Vamos dar mais aqui, olha essa sala Rapaziada, vamos subir lá em cima pra gente armar o bruto A gente vai dar uma levada aqui Entendeu? Pra gente poder ter acesso aqui em minário Pra subir e descer Não, então E daí vai ajudar a nós Mas pra gente arrumar isso aqui A gente tem que arrumar alga Vamos explorar por aí pra ver se a gente arrumar essa alga aí Arrumamos ali, rapaziada Tem uma via ali também, ó Um lado ali, tá vendo? Cheio de cascalho por cima Geralmente tem o mapa do tesouro, né? Mas eu não vou Profundir, dar mais do que isso Que eu já tenho uma alga aqui que eu preciso Vamos quebrar o máximo que a gente puder Tentar levar o máximo pra gente poder aí Morrer, rapaziada Vou voltar lá, rapaziada Pra gente pegar a nossa alga E pegar nossos itens lá Que eu sei onde a gente morreu mesmo É só seguir esses A beira desse oceano aqui direto Chegar lá eu voltei com vocês Nossos itens ali na frente, rapaziada Geralmente morremos que foi por um afogado Geralmente, né? Porque onde tem esses barcos assim Tem muito afogado Então vamos tentar pegar nossos itens aqui Rapidamente aqui Vou tentar deixar passar nada aqui Tem um troço que não está atrapalhando aqui E uma aqui, alga pra caramba Ih, afogado, matou nós Vou pegar aqui com essa alga aqui Ela faz a água em seguimento Quando é levada Falta a manobra aqui Vamos pegar nosso escudo E mais um resto de alga aqui Veio teu pé, rapaziada Vai, 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 vai. Vê teu pé, rapaziada. Fora daqui, que aqui. Não, não é pra onde. Vê teu pé. Bora pro oceano, que aqui tem uma ponta coberta. Agora, rapaziada, vamos caçar uma pontinha aqui pra arrancar areia. Vamos arrancar aquele pedacinho de areia ali, ó. Aquele pedacinho de areia ali, já é suficiente. Tem um pack meio, rapaziada. Nem menos que suficiente, né? Já tá passando. Vamos abrir esse pedacinho de areia aqui, ó. Esse pedacinho de areia ali, já é suficiente. Tem um pack meio, rapaziada. Nem menos que suficiente, né? Acho que é... Só que é um elevador divino. Faz um trabalho pra fazer, mas... Não dá pra fazer. Deixa seu like aí, rapaziada. Não dá pra tá foda. Rapaziada. Passando aqui pra avisar pra vocês. Tava aqui na canaria, mas eu acho que eu tenho areia guardada dentro do baú, rapaziada. Eu vim a arrancar a areia e o vão que apostar. Vamos lá dar uma conferida, rapaziada. Na nossa base. Aí, rapaziada. Falei, ó. Não é muita coisa, mas tem, ó. Tem um pack. Tem meio pack. 25 areia. Volta lá pra baixo pra nossa área. Pra nossa área do depósito. Vamos lá, rapaziada. Ação pra gente fazer o elevador. Rapaziada. Vamos começar a fazer aqui agora essa baseira. Já fiz um chão todinho aí. É tudo prontinho. Agora, rapaziada. Sem muita enrolação aí. Vamos fazer aí as paredes agora. Com madeira. E vamos ver se sobra madeira aí pra gente botar os baús, rapaziada. Pra gente terminar o corredor aqui completo. Vamos descartar aqui, rapaziada. Essas pedras de troço aqui. Que não tem mais utilidade. O que for, vai junto. Não vou pegar de volta não. Isso aí. Agora, vamos vir aqui, ó. Acho que é aqui. Pegar essas madeira aqui, ó. Pegar logo os três packs logo da uma vez. Pra fazer facilitar aqui pro pack. Não. Vamos lá, isso. Já vou me extrair aqui. Rapaziada. Muito regrama dessa barrinha aí. Dessa barrinha aí que aparece aí. Tá vendo? A de gravação. Mas se eu tirar ela, rapaziada. O que acontece? Não tem como eu vir aqui e pausar. Tá vendo? Não tem como eu pausar a gravação. Porque eu sempre pauso pra poder, né? Daquela trabalhada aí. Aqui, total. Depois eu mostro melhor pra vocês. Vídeo que não fica muito novo. Se eu tirar ela, não tem como fazer isso. Mas vamos parar de rolação e vamos, rapaziada. Rapaziada, a madeira que deu. Que a gente extraiu. Depois fazer isso aí que gosta. Tô passando. Botou só essa parede do lado de cá. E esse pedacinho do lado de cá que a gente vai fazer. Vamos pegar o resto. Pra gente finalizar aí. E o que sobrar é nós pegar mais e poder finalizar como coluna. Vou explicar para vocês se quiser, né? Deixa eu pegar só a madeira aqui. São essas daqui. Não quero dizer que é que nem essa daqui. Nem essa daqui, tá? Eu tô usando uma base tipo coluna. Aí tem até aqui em cima. Entendeu? Tem até aqui em cima. Aí aqui também eu tô fazendo do mesmo jeito. Porque todas as salas eu fiz com esse Snipe. Entendeu? Tem essa daqui, ó. E se eu não fazer essa sala aqui desse mesmo estilo. Não vai ficar muito bom. Entendeu? Eu já tive que botar pedaia bruta aqui. Pra poder dar uma diferença das salas. Entendeu? Ficar só o corredor de pedaia bruta. Um pouco sem sentido. Agora rapaziada. Vamos parar de enrolação. Vamos extrair a madeira aqui. Bom que eu vou puxar uma linha de madeira bruta daqui. Vou puxar uma linha de madeira bruta daqui. E até lá. Né? Outra em volta. Aí aqui no meio eu vou puxar outra. Madeira bruta daqui. Até lá. Então vai ficar só esse corredor aqui. E esse corredor do dedo aqui pra me fazer. Então não vai dar pra me fazer. Entendeu? Não vou gastar tanto material só. Vou deixar só finalizar esse pedacinho aqui ó. Mas é isso aí rapaziada. Vamos terminar aqui. Pra conseguir terminar esse pedaço aqui. Eu volto com vocês aí. Pra mostrar pra vocês como que tá ficando. Aí rapaziada. Finalizamos a parede do latica todinha. Vocês podem ver. Não gastei nem muita coisa rapaziada. Gastei só dois. Dois packs e meio. Pra finalizar esse pedaço aqui. Agora vamos lá pra cima rapaziada. Pra gente armar madeira bruta. Vem aqui. Vem aqui que eu vou fazer aqui pra vocês verem. Vou levantar uma coluna ali. Só pra vocês ter uma ideia do que tá falando. Deixa eu matar esses slimes aqui. Que esses slimes aqui tá deixando sacos. Já dei quase um pack. Só desses bichinhos aqui. Vou terminar fazendo uma casa desses. Dessa de boca aqui. Calma aí. Deixa eu terminar de matar esses bicho chato. Vem aqui. é que nem aqui eu vou fazer com essa parede aqui só para vocês ter uma ideia do que eu tô falando vou levantar uma parede dessa daqui vou puxar ela para cá ó só vou puxar aqui e depois eu vou puxar ela para cá que é assim entendeu aí vai ficar essa parede aqui aí aqui ó puxar o outro para lá entendeu vou puxar outro para lá até lá embaixo do lado de cá vou fazer do mesmo jeito outro para o lado de cá tá lá até lá embaixo e aqui no meio não vou aumentar uma coluna aqui no meio não mas eu vou puxar outra aqui em cima e aí vai ter uma coluna aqui assim que veio só para dizer que eu não teve para dar aquela diferenciada entendeu vou botar uma aqui que senão vai aqui vai ter outra coluna vai ficar mais ou menos assim lá na ponta também vou fazer do mesmo jeito lá na ponta entendeu mas vamos parar de enrolação vamos puxar esses blocos que eu tenho que puxar depois a gente termina aí de fazer o resto aí vamos acabar a madeira a gente pega mais vamos lá rapaziada vamos fazer acabou aí a nossa madeira agora vamos lá em cima rapidamente vou levantar um lado depois eu levanto o outro vou levantar esse lado aqui ó e aí pode até lá em cima tentando fechar o o buraco aqui todo do brilho raco bonitinho agora vamos botar a cama aqui o amenzinho dia que chegamos aqui na noite daí a primeira subida do elevador depois a gente pega o resto do brilho e sobe mais um pouco As duas tiradas, rapaziada, esse é muito enrolação Vamos lá, eu tenho que colocar mais madeira Essa daqui, ainda pequena, não dá pra gente limpar madeira Peraí, uma pecinha, pelo menos tempo Pra poder fazer mais uma Agora as árvores tá sumindo tudo Tá ficando só as árvores grandes Mas é isso rapaziada, vamos lá pra baixo Desçamos aqui pra baixo, rapaziada Descobrecemos tão rápido o secador O nosso elevador não tá pronto Aí vamos fazer o que que tá fazendo Vamos ver que eu escrevi O que que é, pra mais deixa eu botar de parte aqui Primeiro, vamos fazer um mais bonito aí, rapaziada Depois disso, eu voltei lá naquele local lá, peguei mais areia Pra poder fazer mais bonito Deixa eu só guardar mais material O que que é É, eu gosto dessa coisa com material Aqui ó 3 packs de gris, já dá pra gente penalizar A gente sobe aqui ó Se não conseguia ter esse monte É rapaziada, chegamos aqui em cima Agora vamos descer lá de novo E vou subir ao tretado, vamos lá Pronto Pronto, passei, chegamos aqui em cima Agora vamos descer de novo Só não podemos descer Só não podemos errar aqui na hora de descer Senão ela vai escapar pra nós É que a gente sobe aqui ó 1, 2, aí ele vai subindo Tá certo E pra gente tira 2 dali e tá tudo certo Só a gente fazer esse funil aqui E botar água dentro, vamos lá Chegamos aqui em cima, rapaziada A gente pode fazer a passagem aqui ó também A pro lado de lá Pra nenhum retardado que nem eu Só quando subir não cair pra lá Né Tem segurança é pra subir Vamos botar pro lado de cá também O jurido que sobrou Aí pronto Agora vamos descer lá embaixo Mas antes de a gente descer lá embaixo Vamos botar nosso bode d'água aqui ó Pegar nosso bode d'água aqui ó Joga ele aqui dentro aqui no nosso rio Esperar a água descer E a gente descer E a gente desce junto com essa água aqui Que a gente é bem radical Mostra que a gente é radical Pronto A gente pega a nossa alga E Vamos tomar alga só Assim A gente Dá pra encher coisas aqui A gente tem que fazer uma porta ali Fazer uma porta ali A gente tem que fazer uma porta ali Uma porta ali A ponteira Ou O eixo pessoal calcado E os poços não Vindo Deixa a porta aqui Deixa a porta aqui Já deixa a porta aqui Vai pegar a porta aqui A porta aqui até a porta aqui E daí Deixa a porta ali Deixa a porta ali Deixa a porta ali Olha a porta ali Vamos lá Na porta ali A porta ali Vamos lá na campanha de pegar a nossa árvore que está dentro de cima e no topo O que é que nós faz? Já desce o botão a gente Chegamos aqui embaixo, a parte do nosso elevador já está pronto Pega o elevador Perdemos o tempo para a parte do nosso elevador Agora o que nós vamos fazer agora? Vamos guardar esse sítio Não vai funcionar, atrapando essa campaninha Guardar esse sítio aqui Guardar esse sítio aqui também Desorganizar essa bagunça A gente tem o cantinho aqui para a gente botar o nosso Machado que a gente botar para baixo Aqui Vamos organizar para a gente botar as madeiras Para a gente terminar lá As madeiras a gente botar aqui Não vou precisar de muita madeira lá não Acho que esses três pegam daqui que está chovendo E vamos levar esses três aqui de reserva Vamos lá, acho que isso aqui é tudo já dá Só não vai dar para fazer Os baumes, terminar isso aqui E agora dá para a gente terminar Só volta agora quando tudo estiver terminado Vamos lá Bom rapaziada Estamos aqui em cima para poder pegar essa pedra aqui Essa pedra aqui ela vai substituir o teto lá Vamos pegar o macho para a gente poder Substituir o nosso teto lá Vamos mostrar para vocês Vamos andar para baixo aqui para baixo também mais rápido Vamos lá embaixo que eu vou mostrar para vocês como que é a situação da criança que está ficando Aí Aí rapaziada tudo prontinho só faltou o nosso teto aí ó Para ser terminado Como que a gente vai terminar esse teto aqui rapaziada Nós vai estudar Nós vai estudar Esse bloco aqui que está na extrair agora E vamos nessa rapaziada Vamos lá rapaziada Rapaziada eu só volto com vocês agora Quando o teto estiver terminado Não vai mais nada para fazer Só não sobrou madeira para botar os baús Mas está finalizado aí rapaziada Os baús vou botar daqui a pouco rapaziada É só a questão de Deixa eu tirar as tochas aqui para botar os baús aqui Só a questão de fazer um video short depois que eu vou botar nos baús aí Isso vai rolar depois rapaziada Agora eu não tenho mais madeira Entendeu? Mas rapaziada ficou tudo decoradinho ó Nessa área aqui Essa área aqui também ficou decorada Que vocês podem ver Aí tem as outras áreas aqui Depois rapaziada eu vou arrumar as vacas aí Vou produzir bastante vacas Vai vir botando As marcações de cada sala De cada o que Entendeu? Nossos depósitos aí já está bem feita aí rapaziada 100% aí decorado bonitinho aí Se bora para as próximas aventuras aí rapaziada Se gostar dessa aventura rapaziada Se inscreva aí ó no botãozinho vermelho Deixa seu like Ative sua notificação Só para você receber o vídeo Fique com Deus Um ótimo abraço para todo mundo Comente aí rapaziada Com só as próximas aventuras que a gente pode fazer aí A gente está sempre fazendo aí Nosso depósito já está pronto Faltam algumas coisinhas ali Mas eu vou adereitar sempre nos videos short Sempre quando eu faço Mas se você quiser ver uma aventura extra dessa daqui Passe nos videos short aí para assistir Tchau rapaziada Fui Até a próxima